Boa noite, Jesus. Que alegria ter a sua companhia aqui, se você está chegando pela primeira vez. Seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva. Eu quero trazer para você aqui a oração da noite. Nós vamos refletir em um lindo texto de Isaías. Vamos orar a oração do Salmo 91. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar nos comentários. Vários, nós vamos clamar a Deus pela tua vida, pela tua necessidade. Os milagres de Deus têm surgido um a um. Deus tem nos respondido aqui nesse ministério tão simples, mas que acolhe as pessoas com as dificuldades mais complexas. Nós precisamos aprender que quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. Eu espero que o seu dia tenha sido um dia de luz, um dia de alegrias, de boas notícias, de produtividade, de utilidade. Mas se porventura o seu dia foi triste, sombrio, ruim, tenha paciência e calma, porque nada está perdido. Nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Por isso precisamos e devemos confiar nele, estar na presença dele o tempo todo. Louvado seja Deus, porque ele cuida de nós, porque ele se importa com cada um aqui. Olha, o texto lindo da palavra de Deus de Isaías, que eu quero repartir com você nessa noite, está em Isaías, no capítulo 40, versos 28 e 31, que diz o seguinte, Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse texto profundo, lindo, Isaías 40, 28 até o 31, declara que até mesmo as pessoas com maior capacidade financeira, intelectual, vigor físico, todos podem se frustrar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não vão se entrar em estafa. Sabe, se você está cansado, cansada, se você está ferido, você precisa de um lugar para se curar, mas faz parte da cura o desejo da cura. Então você precisa se alinhar nos braços de Cristo. A gente faz isso quando a gente confessa quem somos e confessamos nossos pecados. Quando a gente faz isso, é mais ou menos assim, Senhor, eu confesso que eu não sou uma boa pessoa. Eu confesso que eu não sei educar meus filhos. Eu confesso que eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou boa esposa. Quando nós confessamos e paramos de nos justificar, olha, é impressionante, as pessoas, elas valorizam o que não tem valor e desvalorizam aquilo que tem muito valor. Então perceba, as pessoas, elas não conseguem admitir seus erros. Elas se justificam o tempo todo. O filho está passando por dramas terríveis. O problema é o filho. Não é ela. Não é a pessoa. Então as pessoas, elas projetam culpas, porque elas estão tão fracas, tão frágeis, que elas não conseguem suportar mais nenhuma carga. Agora, quando eu vou a Cristo e eu confesso, Senhor, eu não sou quem eu deveria ser. Pai, me perdoe, porque eu não sou um bom pai, não sou um bom marido. Senhor, me perdoa pelas escolhas que eu faço, pelo meu egoísmo. Senhor, por favor, quebra a minha vida, reconstrua a minha vida. Quando eu confesso meus pecados, quando eu confesso a miserabilidade de quem eu sou, Deus pode agir na minha vida. Antes disso, eu só sou um remendo de escolhas boas e ruins. Antes disso, Deus não pode atuar na minha vida porque eu sou bom demais, né? Ah, a culpa está sempre nos outros. Sabe, você precisa aprender a esperar no Senhor, reconhecer quem você é. Porque quando você se coloca como nada, porque de fato você não é nada nem ninguém, você é menos que pó, você consegue em Deus o valor mais absurdo do universo. Porque aí você passa a valer o sangue de Cristo. Teu valor está no amor que Deus tem por você. E não no que você tem, não no que você faz. Seu valor não está nas suas desculpas. Por isso, hoje, você pode tomar decisões importantes aí na sua vida, viu? Você pode ter uma atitude bem diferente da que tem tomado até então. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É de graça. Ative o sininho aí das notificações. Você não paga nada. O YouTube vai lembrar você de que você vai receber aí as nossas pregações, as nossas mensagens. Então, isso é significativo, isso é importante. E nós precisamos, juntos, pregar esse evangelho lindo, maravilhoso, que Deus tem ofertado tão bondosamente a todos nós. Nós vamos orar o Salmo 91. Se você está aqui conosco, já escreva Salmo 91, para a gente saber que você está na campanha. Salmo 91, nós oramos assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e, sob suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome, e ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Salmo 91 esteja sempre aberto aí na sua casa, mas sobretudo que o seu coração esteja aberto para as verdades da Palavra de Deus. que o seu coração pertence a Jesus. Que o seu coração entregue tudo o que você tem, tudo o que você é, nas mãos do Criador. Olha, nós aqui desse ministério estamos em oração, clamando a Deus pela vigília que vai ocorrer no dia 9 de junho, domingo, às 3 horas da tarde. Você é meu convidado, minha convidada especial, mas você precisa fazer sua inscrição, tá bom? E a inscrição aparece aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem o link. É só você abrir aqui, tem a descrição do link. É de graça, você não paga nada, certo? É rapidíssimo, você não precisa colocar telefone, e-mail, nome, nada disso. É uma inscrição que coloca você diretamente nos grupos de WhatsApp. E é ali que nós fazemos as nossas comunicações oficiais, tá bom? Então, louvado seja Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. E se você quiser nos ajudar a fazermos esse ministério cada vez maior, fazendo grandes eventos assim, estimamos dezenas e dezenas de milhares de pessoas acompanhando esse evento, tenho certeza que o poder de Deus se manifestará em nós nessa vigília chamada Filhos Transformados. Vamos orar pelos nossos filhos e netos, vamos clamar ao Senhor. Se você percebe esse ministério em movimento, se você percebe o mover de Deus, ajude esse ministério. Assim como esse ministério ajuda você, demonstre sua gratidão, demonstre o reconhecimento e ajude-nos a alcançarmos mais pessoas. A forma mais simples para o seu apoio é a chave Pix, que aparece aí na sua tela, ministérioivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Obrigado pela tua graça, Obrigado pela tua bondade, Obrigado por você exercer misericórdia para com esse ministério, para que ele alcance mais e mais pessoas para o reino de Deus. Agora vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Obrigado Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado por que podemos confessar quem somos. Não precisamos usar máscara diante do Senhor. Nós queremos o teu perdão, nós precisamos do teu perdão, imploramos o teu perdão. Fica conosco, Criador dos céus e da terra. Lave-nos no sangue do Cordeiro. Perdoe Senhor quem somos. Perdoe nossos pecados. Ajude-nos Senhor a estarmos sempre pregando o teu Evangelho. Abençoe cada remador e remadora aqui. Abençoe cada pessoa que fez seu pedido de oração nos comentários. Cada pessoa que está intercedendo pelos pedidos de oração. Abençoe Senhor nossos filhos, nossas filhas. Abençoe aqueles que estão sempre compartilhando essa mensagem, seus grupos de WhatsApp. Abençoe, Senhor, cada ofertante, cada doador, porque eles têm estruturado e têm permitido que esse ministério continue. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. Que os teus santos anjos nos protejam. E que amanhã as suas misericórdias se renovam, possam se renovar em nossa vida. É o que imploramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Não saia do YouTube. Não saia daqui. Eu vou colocar para você o sermão último que eu preguei. Tenho colocado aqui todas as noites. Se você ainda não viu, assista. Porque é um sermão que tem feito a diferença na vida de muita gente. Muita gente. E se fez diferença na vida dessas pessoas, fará a diferença para você também. Falará o seu coração. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Eu te encontro amanhã bem cedinho. 15 para as 6 da manhã. No Bom Dia Jesus. Um grande abraço. E até lá.